Deixa eu verificar aqui, canal do YouTube tudo certo, vamos lá. Bom, vamos começar aqui com essa tomografia aqui. A gente já fez uma live pra explicar pra você como é que avalia tomografia de abdômen. Desde a anatomia até o passo a passo do que você olhar. Então, eu peguei essa tomografia aqui e aí a gente vai agora fazer da forma prática. Eu vou mostrar pra você na prática como é que eu avalio uma tomografia como essa, tá bom? Então, eu vou como se eu estivesse laudando e você vai aí acompanhando as alterações enquanto eu vou descrevendo o que eu estou raciocinando em cima do exame, tá? Como se você estivesse aqui do meu lado. Se tiver alguma dúvida, aqui no Instagram eu consigo ver a dúvida que você tem. Lá no YouTube eu não consigo em tempo real, mas pode escrever a dúvida aí no YouTube. Que depois eu vou revisar esses comentários pra poder responder, tá bom? Então, vamos lá. Tá aqui uma tomografia de abdômen. Se eu passar rapidão assim, provavelmente você não vai enxergar muita coisa. Pelo menos eu era assim quando eu estava começando, né? Eu tinha que ir pra poder enxergar alguma coisa numa tomografia de abdômen dessa eu tinha que ir bem devagarinho. Eu nunca entendia como é que o radiologista fazia assim e já sabia o que que tem no laudo, o que que era a alteração. Mas é porque, gente, com o tempo o nosso cérebro ele para de raciocinar desse jeito aqui no coronal e no sagital e com o tempo a gente passa a raciocinar praticamente tudo no axial. Então, como a gente já conhece as principais patologias passa o olho aqui, já vê rapidinho o que que tem e pronto, acabou. Mas vamos lá, devagar. Então, vamos começar aqui. Eu sempre começo olhando aqui essa parte mais superior. Vamos olhar aqui por fora, tá? Parte do subcutâneo. Acompanha comigo aqui a cor do subcutâneo normal. Não vi nada aqui no subcutâneo. Repara aqui na musculatura, os glúteos. Sobe aqui. Repara aqui na parede do abdômen, a musculatura aqui. Também não vi nada. Bases pulmonares. Alarguei a janela aqui. Não tô vendo muita coisa. Isso aqui são telectasias subsegmentares, tá? Coisa assim do decúbito mesmo. Não significa patologia propriamente gente. Isso aqui é um achado sem significado na maioria das vezes. E aqui nessa janela mesmo, já vou checar aqui os ossos, tá bom? Então, corto os vertebrais aqui. Processo transverso, não vi nada. Vou rapidinho aqui checar aqui no sagital. Olha só. Alinhados, altura relativamente preservada. Não tô vendo nada demais, tá bom? Volto aqui. Colonal rapidamente. Então, tudo ali certinho. Volto para o axial e volto para a janela normal aqui do abdômen. Tá. Depois que eu vi lá fora, eu vou entrar aqui e seguir aqui o intestino. Seguir. Ó, segue aqui. Tá. Isso aqui eu tô procurando o quê? Tô procurando de vertículo. Tô procurando espessamento de alça. Tô procurando tumor. Então, se esse paciente veio pra mim com dor abdominal, eu tenho que olhar tudo. Senão, eu vou deixar alguma coisa passar. Ó, tô seguindo aqui. Vocês estão reparando que eu tô seguindo? Olha aqui. Começou a aparecer alguma coisa aqui. Olha só. Tá vendo que tá estranho isso aqui? Ó a cor da gordura normal, como é pra ser. Olha como tá sujo isso aqui. Gente, vocês vão ver muito eu falar esse termo sujo. Isso não é um descritor radiográfico. Não é pra botar no laudo que o exame tá sujo ou que a gordura tá suja. Não faz isso, pelo amor de Deus. Eu vou dizer que eu nem te conheço se você falar que foi eu que tava falando isso. Você vai falar que tem um borramento da gordura. Isso aqui é um borramento da gordura. E o que é isso aqui que a gente tava olhando? Bom, se aqui é o fígado e aqui é o colo, isso aqui é a flexura hepática. Descendo. Tô descendo. Colo ascendente. Lembra que o colo começa lá no colo ascendente e fica à direita. O finalzinho do colo ascendente é o seco, tá bom? Então tem um borramentozinho da gordura aqui junto do seco. E olha só. O seco é esse aqui, ó. Eu vou até botar no coronal aqui porque eu sei que a gente tá começando, né? A dar esses primeiros passos. Então, colo ascendente, tá bom? Olha o fígado aqui. Colo ascendente. Isso aqui é o seco. O começo do colo ascendente é o seco. Ó, tem um negócio aqui. Um tubo, parecendo uma alça. Que tá saindo do seco. Ah, João, é a válvula ilio-secal. Será que é a válvula ilio-secal mesmo? Pra saber isso, eu volto lá pro axial, porque eu raciocino melhor no axial. E eu tenho que procurar a válvula ilio-secal, que ela tem que sair mesmo do seco. E o outro tubo que sai do seco é o apêndice. Beleza. Então, a válvula ilio-secal, ela sai antes do apêndice, né? Então, tá certo. Ó, alguma coisa saiu aqui. Ó, uma alça aqui. Entrou aqui, ó. Tá vendo? Essa é a válvula ilio-secal. Geralmente, ela tem uma gordurinha, assim. Alguma coisinha que indica que ela tá entrando no seco. Então, ela saiu aqui, ó. Ilio-terminal. Vindo pra cá. Você vê que ele se continua com o resto das alças do delgado. Isso aqui é o ilio-terminal. Eu tô vendo ele se continuar. E o apêndice? Bom, se a válvula sair aqui, eu desço mais um pouco. E acho esse outro tubinho aqui saindo do seco. Que é o apêndice. Mas pra ter certeza que é o apêndice, eu tenho que ver ele acabando em fundo cego. Ó. Terminou em fundo cego. Reparou? Então, o detalhe é que esse apêndice tá com a parede espessada. Olha aqui. Se eu medir o calibre dele, tá com 20 milímetros de calibre. 2,1 centímetros o calibre desse apêndice. A variação normal... Vai ter radiografia também, Priscila. A variação normal do calibre do apêndice é de 0,6 a 1 centímetro. Ou 6 milímetros a 10 milímetros. Mas dá pra ter apêndice com apêndice de 6 milímetros. Dá pra ter apêndice normal com apêndice de 10 milímetros, tá bom? Passou de 10 milímetros, eu já fico desconfiado. E tá menos de 6 milímetros, eu também já seguro mais a mão pra falar em apêndice. O que me faz pensar em apêndice não é exatamente o calibre do apêndice. E sim a presença desse borramento da gordura que sugere processo inflamatório. Se você olhar aqui, a gordura ao redor do apêndice também tá discretamente adensada. Ela tá discretamente mais sujinha do que o resto. Então, gente, esse foi o nosso primeiro caso aqui. O caso de apêndice. E a dica é o seguinte, apêndice você vai pensar quando o apêndice do calibre tiver dilatado e tiver processo inflamatório. Olha a gordura aqui, ó, borrada, suja. Tá vendo? Ó, ó, mais clarinha do que o resto. Compara essa parte com essa parte. Ó o apêndice aqui. Tá vendo? Então, isso é apêndice. Se você viu um apêndice calibre de 10, mas não tem borramento da gordura, não pense em apêndice, tá bom? Tenha cuidado em falar em apêndice só baseado no calibre, ok? Então, basicamente na tomografia, pra gente saber que tá inflamado, a gente vai ver borramento, tá certo? Ah, já vi apêndice, eu poderia descrever apêndice de calibre aumentado com borramento da gordura adjacente, sugerindo apêndice aguda ou compatível com apêndice aguda. Esses termos variam de radiologista pra radiologista, de quem tá olhando pra quem tá olhando, que é importante você saber que tem apêndice. E veja que tem uns linfonodinhos perissecais proeminentes. Isso aqui é frequente na apêndice, mas é frequente também em paciente normal. Então, cuidado com isso. É um fator a mais que ajuda a pensar? É, mas isso não é diagnóstico, tá bom? Ver o borramento da gordura. Olhando rapidamente aqui o resto, eu vejo que o fígado, ele tem esteatose. Olha só, a média aqui da densidade hepática tá 27, enquanto a do baço tá 53. Se a densidade do fígado for 20 menor do que a do baço, é esteatose com certeza, tá bom? Se for 10, a gente já fica desconfiado. Bom, varia de referência pra referência, mas quando tem esteatose, você vê no olho na maioria das vezes, ó. Ele fica mais escuro do que o baço, tá vendo? O baço mais claro, o fígado mais escuro. Mas continuando aqui... Então, estômago, pá. Por que continuo? Porque você não pode se saciar no primeiro achado que você vê. Pâncreas. Vou até botar a fase com o contraste desse estudo, que fica mais fácil, tá vendo? Veia a porta aqui, ó. Esquerda, direita. Veia a porta. Ramo direito, ramo esquerdo. Veias suprapáticas, bem fraquinhas aqui, mas estão aqui, ó. Baço. Pâncreas. A cauda do pâncreas aqui encostando no ilis plênico. Rim direito, rim esquerdo. Aorta. Então, não tô ouvindo mais nada. Cadê as adrenais? Adrenais. Casquinha de banana aqui. Não vi mais nada, tá bom? Então, qual é o diagnóstico desse caso? Apendicite aguda, tá certo? Pessoal do Instagram, vamos pro próximo caso? Eu tenho três casos, assim, de TC e o resto vai ser caso de radiografia. Tá bom? Então, galera da radiografia, a gente vai chegar lá. Vamos lá. Próximo caso. Vamos lá. Tá aqui a tomografia. A queixa era do abdominal irradiada pra o flanco esquerdo. O dor no flanco que irradiava para a região inguinal. Vamos devagar? Olha por fora primeiro e vai descendo. Olha aqui. Essa gordurinha, musculatura. Volta aqui. Bases pulmonares estão limpas. Cuidado que nessa época que a gente tá vivendo, covid, vem muita do abdominal. Quando você vai ver, opacidade na base pulmonar. Sempre cheque a base pulmonar em todos os pacientes. Já olha os corpos vertebrais. Tem alteração degenerativa aqui, tá? Olha só. Esse especulamento aqui. Essa irregularidade da articulação aqui interaporfisária. Essa é a alteração degenerativa. A gente fala muito isso no laudo. Aqui, ó. Osteófita aqui, ó. Tá vendo? Irregularidadezinha. A alteração degenerativa das sacroiliacas, ó. Esclerose. Osteófita. Bom, mas olha rapidinho sempre no sagital para ver se tem redução da altura, fratura. Até agora, nada demais. Vamos voltar aqui para a janela de abdômen. E sempre começo aqui olhando pelo intestino grosso, porque é o que eu tendo mais a esquecer. Então, eu sempre começo por aqui. Como eu já falei para vocês naquela nossa live de avaliação da terceira abdômen. Então, começa aqui reto. Segui mod, ó. Sempre seguindo, ó. Colum descendente. Estou seguindo aqui no sentido contrário, né? Do que ele vai. Então, tem que seguir com calma. Tá? Colum transverso. Às vezes ele é sinuoso mesmo. Flexura hepática. Por quê? Ó o fígado aqui. Ó a vesícula biliar aqui. Então, flexura hepática. Desci. Estou no colo ascendente. Ó. Ó o apêndice aqui, ó. Saiu aqui, ó. Ó. Fino. É normal ele ter ar. O normal é LTA. Fino. Não tem adensamento da gordura. A gordura está com a mesma cor do resto. Então, esse aqui não é apendicite, tá certo? Beleza. Cadê a válvula licecal? Eu vi o apêndice, que eu sei que ele acabou em fundo cego, tá bom? Ó. Acabou em fundo cego aqui. Não se continua com mais nada. E a válvula licecal? Ó a válvula licecal aqui. Tá vendo? O negócio revela-se continuando com o resto do intestino. No início pode parecer complicado, mas não é. Olhei o intestino grosso. Agora volto aqui. Estômago. Tá? Siga aqui do adeno, ó. Vai passar pro outro lado aqui o do adeno. E aí se mistura com as alças de delgado. Que são essas alças menorzinhas aqui. E na alça de delgado, quando tá normal, você não precisa ficar se preocupando muito em olhar alça por alça. Passa o olho no geral. Que você vai dar uma checada no geral a distribuição e o calibre. Se tiver normal, beleza. Então, vamos lá. Se você segue o passo a passo que eu ensinei. Você vai olhar os vasos agora e os linfonos, tá? Não tem nada de mais aqui. E agora a gente vai pros órgãos sólidos. Fígado. Veja a cor desse fígado aqui, como é mais branca. Mesma cor do baço. Se a gente for medir aqui. Ó, 47, 55. O fígado é tão denso ou mais denso que o baço. Isso é normal. Esse não tá esteatótico. O outro tinha gordura. Então, beleza. Esse exame é só sem contraste. Foi feito só sem contraste. Por isso que eu não tô mostrando o contraste. Mas você consegue ver o vaso passando aqui. Tá bom? Vem a porta aqui, ó. Ramo esquerdo. Ramo esquerdo. Ramo direito. Tá bom? A horta aqui. Tá vendo? Tudo aqui. Vem a cava inferior. O pâncreas. O baço. Cadê as adrenais? Ficam em cima. Casquinha de banana aqui, ó. Em cima do rim. Casquinha de banana aqui. Tá? Logo acima dos rins. E os rins? Bom, rim direito tá aqui. Nada demais. Mas o rim esquerdo. O parêntema dele tá ok. Mas que negócio é isso aqui? Olha só. Um negócio saindo aqui da pélvina renal. Bojando aqui. E olha. Vai se continuar. Olha como tá calibroso. Ó. Saiu lá do rim. Olha aqui. Saiu daqui. Saiu aqui dos cálices. Desceu, desceu, desceu. Desceu, 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 desceu. Desceu, desceu, desceu. Desceu, 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 desceu. Pá. Olha o que a gente tem aqui. Um cálculo ureteral. Cálculo ureteral. Ah, então isso era o ureté? Exatamente. Esse é o ureté. Por que eu não vi do outro lado aqui? Porque o ureté normal, ele é praticamente imperceptível. Não dá direito pra gente ver o ureté normal. A gente tem que saber que ele passa aqui pertinho da borda medial do Pessoas, entre o medial, tá? Segue mais ou menos esse trajeto aqui. Até entrar aqui na bexiga, que por sinal tá até vazia nesse paciente. Por isso tá até mais difícil seguir o ureté. Mas, quando tem cálculo no ureté, o cálculo obstrui a passagem da uruna e causa o uretero-hidronefrose. Hidronefrose é a dilatação da pélvina, tá? Dos cálices, da pélvina e dos cálices. O uretero-hidronefrose é a dilatação do uretero e da pélvina rinal. Então, descrever isso aqui é mais adequado se falar que existe uretero-hidronefrose à esquerda do que simplesmente falar que existe hidronefrose à esquerda. Por que no ultrassom a gente fala muito hidronefrose? Porque no ultrassom a gente só vê direito o rim. A gente não vê direito o ureté. Então, no ultrassom, o que a gente consegue ver é a pélvina e os cálices dilatados. Por isso que a gente fala hidronefrose à esquerda ou hidronefrose à direita. E a gente imagina que tenha um cálculo, mesmo que a gente não veja, porque é péssimo de ver o ureté no ultrassom. E é por isso que o cálculo renal é melhor e o ureteral é melhor de se ver na tomografia sempre, tá bom? Então, isso aqui é hidronefrose. Viu isso aqui? Quando eu estou aqui avaliando os rins, que eu vejo um rim tranquilo e outro rim com isso daqui, eu já me vejo na cabeça, é o primeiro pensamento, esse cara deve ter cálculo lá embaixo. E aí é só seguir o ureté, é só seguir o caminho do ureté até achar o cálculo, tá bom? Agora uma dica de ouro que eu vou dar para vocês aqui. Cálculo nem sempre é tão fácil igual esse daqui não. Muitas vezes existem calcificações como essas daqui, tá vendo? Que são os famigerados flebólitos, que ficam bem pertinho, ó! Que ficam bem pertinho do trajeto do ureté e aí muitas vezes a gente bota não na cabeça e não sabe. Se é cálculo mesmo ou é só calcificação de vaso. E aí o que que faz? Tem duas opções. A primeira é você injetar contraste no paciente e fazer uma fase escritora e ver se o contraste que vai ali opacificar o ureté vai estar no mesmo trajeto do que você está tentando diferenciar se é calcificação ou não. Mas a segunda e que é a melhor é você não precisar injetar contraste e simplesmente observar esse sinal aqui que é chamado sinal do aro. O que que é o sinal do aro? O cálculo ele está dentro do ureté. Se ele está dentro do ureté, tudo ao redor dele tem que ser parede de ureté. Então ao redor do cálculo a gente tem que ver uma rima cinza. O cálculo não pode encostar na gordura preta aqui fora. Tem que estar tudo cinza ao redor dele. A calcificação não respeita isso. A calcificação ela encosta na gordura. Tá vendo aqui o pretinho? Encostou na calcificação porque ela não está dentro do ureté. Isso chama sinal do aro. Olha só. Calcificação encostou no pretinho. Tá vendo? Isso aqui é o que calcificação faz. Enquanto o cálculo tudo ao redor dele está cinza. Ó. Sinal do aro. Tá bom? Ah João, nunca ouvi falar. Pois é, eu também só fiquei sabendo disso porque eu estudei. Ninguém me falou não. Isso aí está em livro. Sabe que livro eu li isso aí? No livro do CBR. Colégio Brasileiro de Radiologia e de Tomografia. Os livros do CBR são muito bons. Não estou ganhando nada para fazer essa propaganda. Falando porque foi lá que eu aprendi mesmo. Então beleza. Aqui ó. Sinal do aro. Cálculo. Não precisa... É muito raro eu pedir para injetar contraste para dizer se é cálculo ou não. Eu sempre tendo a verificar isso aqui. Fora isso, o paciente vai ter clínica. Tá bom? Então clínica típica. Doe irradiada. Às vezes irradia até para o testículo. E infelizmente meus colegas acabam pedindo tração de bolsa escrotal. Para avaliar do irradiado para o testículo. A maioria das vezes gente. É cálculo ureteral. É uma característica do cálculo ureteral irradiar para o testículo. Tá bom? É... Depende da posição. Claro. Vamos lá para o terceiro caso de TC. Pessoal de... Então radiografia não querem meu pescoço. Vamos lá. Beleza. Tá. Tem uma grafia aqui. Já viu o que que é, viu? Vamos lá. Eu vou passar aqui bem rápido. Eu quero ver quem é que vai comentar aí qual é a resposta. Pronto. A queixa é dor infosilíaca esquerda. Qual é a resposta? Escreve no comentário. Galera do Instagram. Escreve aí. Passar mais uma vez. Tá bom? E aí? Alguém já sabe? Terceira e última vez. Pronto. Agora ficou mamão com açúcar. Boa. Já vi gente que acertou. Maurício. Já vi acertou. Debbie acertou. Fabiano. Eu tô vendo só... Boa, José. Paula. Pô. Galera. Tô gostando de ver. Eu não consigo acompanhar em tempo real os comentários lá do YouTube. Mas depois eu vou checar todos. Pode botar aí o que que você viu. Vamos lá. Ah. Já vi que a alteração é ali. Coisa nenhuma. Faça análise completa. Começa aqui por fora. Ó. Gordura aqui. Do... Do subcutâneo. Tudo bem. Cor normal. Musculatura. Tá. Olha aqui. Vê se tem alguma hérnia. Ó. Isso aqui é a tal hérnia umbilical. Que vocês vão ver muito no laudo na sua vida. Ó. Ó o colozinho aqui, ó. Gordura aqui, ó. Hérnia umbilical de conteúdo adiposo. Vocês vão ver muito isso no laudo. É isso daqui. Não quer dizer nada. A maioria das pessoas tem é normal. Então vamos aqui. Continuar aqui. Então alarguei a janela aqui pra olhar o pulmão. Base pulmonar livre. Corpo vertebral. Olha só. Irregularidades aqui. Osteófitos. Alterações degenerativas na coluna. Mais alteração degenerativa. Ó. Na interapofisária. Alterações degenerativas. Ó. Pá. Beleza. Mas veja que é muito ruim de ver fratura no axial. Então reconstrua sempre aqui no sagital, tá bom? Olha só. Altura relativamente preservada. Estão todos iguais. Mas tem muita alteração degenerativa. Olha o platô aqui. Bem irregular. E se você ver a redução da altura aqui do espaço intersomático. Isso é alteração degenerativa do disco também, tá? Então dá pra gente supor se tem alteração degenerativa do disco. Através da tomografia de coluna. Esse aqui tem um pouco de perda da lordose. Tá meio retificado esse eixo lombar. Mas a gente não fica botando isso no laudo de tomografia de abdômen. Tá bom? Vamos voltar aqui pra... Beleza. Continuando. Vou lá. Aonde que eu começo a olhar? Quando eu vou pra dentro da cavidade. Eu olho o intestino grosso. Porque é o que eu tendia antes de fazer isso a mais esquecer. Então eu passei a toda vez olhar primeiro o intestino grosso. Então reto. Segui aqui. Olha o que tá acontecendo aqui. Perceba. A parede normal aqui é regular. Olha essa parede aqui. Tem vários negocinhos aqui. Olha. 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 Olha isso aqui. São divertículos. Tá vendo? Essas bolsinhas de ar. Essas saculações. São divertículos cólicos. No sigmode. Pode ter em qualquer lugar no cólon. Mas é mais comum e mais frequente e geralmente mais abundante aqui no sigmode. Beleza. Se o divertículo estiver assim. Beleza. Tudo bem. Sem problema. O problema é quando acontece isso daqui. Olha o que tá acontecendo. Vocês lembram do caso da apendicite? Compara essa gordura aqui com essa cor aqui, com essa cor aqui, com essa cor aqui, com essa cor, com essa cor. Isso aqui é gordura. Ou pelo menos era pra ser só gordura. Olha só como tá. Qual é a palavra? Nada de suja. Pelo amor de Deus. Tá adensada. Tá borrada essa gordura. Olha só. O que é que a gente falou que o adensamento, que o borramento representa na tomografia? Ele sugere principalmente inflamação. Pode sugerir edema também? Congestão? Pode. Mas a coisa que você tem que ficar mais atento é a inflamação. Então, ver divertículo é diverticulose. Não tem problema. Muito frequente. Quanto mais a pessoa fica velha, mais tende a ter. E diverticulose é assintomático. Não dá problema nenhum. Mas borramento da gordura ao redor do divertículo, é diverticulite. Inflamação aguda do divertículo, dos divertículos. Qual é o outro achado? Base da diverticulite. Espeçamento da parede do colo. Olha como essa parede aqui tá espessada. Eu vou medir. Olha só isso aqui. Tem mais de um centímetro de espessura essa parede. Eu não tô falando calibre total não, tá? Eu tô falando só a espessura da parede. Olha só. Eu vou mostrar aqui o normal. Olha o normal aqui, ó. Olha a espessura normal. Três milímetros. Olha a espessura aqui, cara. Espeçado pra caramba. Tá vendo só? Espeçamento da parede. Com borramento da gordura adjacente, divertículos é igual a diverticulite. Diverticulite. Detalhe. Às vezes, você nem vê o divertículo, só vê o espessamento da parede, o borramento da gordura e é diverticulite. Sinto muito. Tá bom? É... Mas o clássico é ver isso aqui. Então, viu? Parede do cólon com espessamento segmentar inflamada. Bom, pensem em diverticulite. Massa. Mas acabou aí? Não acabou aí. Agora eu vou ter que continuar até o final, olhando tudo nessa tomografia. Se não, caçam o meu registro de radiologista. Não é só dar o diagnóstico, tá bom? Ah, detalhe. O que vocês acham que tem que fazer agora quando eu vi a diverticulite? Eu tenho que avaliar complicações. Lá na pendicite também, era pra ter falado isso. Todo o abdômen agudo inflamatório. Quais são as complicações principais que a gente deve procurar? Escreve aí nos comentários. 10 segundos pra colocar as principais complicações que você acha. Ou a principal que você acha que eu devo procurar toda vez que eu viro apendicite, toda vez que eu viro diverticulite. E aí? O que você acha que eu tenho que procurar? Ativamente. Perfuração. Qual é a representação da perfuração? O que eu vejo na TC se estiver perfurado? Certo. Mas eu não vejo a perfuração, tá bom? O que eu vejo? Qual é o sinal da perfuração? O que eu vejo na TC que me faz pensar que tem perfuração? Bom, abscesso, coleção, né? Então, vamos lá. É isso aí, galera. É perfuração. Só que, veja, não dá pra enxergar a perfuração. Na maioria das vezes, tá bom? Raramente dá. Mas na maioria das vezes você não enxerga a perfuração. Você vê gás. É isso aí, Ana. Ana Virgínia. Você vê gás livre. Você vê pneu peritone. Isso aí, Maurício. Pneu peritone. Ou seja, eu devo colocar a tomografia com o janelamento como se eu quisesse olhar o pulmão. Tá vendo aqui? Ou um pouco mais assim, como você preferir. Porque eu tenho que procurar gás livre. Esse aqui tá dentro de alça, mas eu tenho que procurar gás livre. Gosta muito de se acumular aqui. Gosta muito de se acumular aqui. Geralmente fica na posição mais anterior aqui, porque esse paciente tá deitado, né? Então, procurar gás livre. Cuidado, aqui tá dentro de alça. Você tem que procurar isso aqui, só que fora de alça, tá bom? Pneu peritone. Beleza. A outra complicação que tem que procurar é coleção. É literalmente abscesso, né? Coleção. Você vê... Hoje não tem caso de coleção nem de abscesso, não. Mas um dia eu mostro pra vocês. É simplesmente como se tivesse líquido fora da alça. Líquido fora da alça. Tá bom? Então, tá de parabéns aí quem falou perfuração. Tá de parabéns quem falou abscesso. Mas vamos continuar aqui. Então, se eu não visse nada de inflamação, meu laudo seria divertículos cólicos sem sinal de processo inflamatório agudo. Como eu vi aqui, eu boto espessamento segmentado à parede do colo sigmoide com divertículos associados a borramento da gordura adjacente, traduzindo diverticulite aguda. O jeito de escrever vai muito de pessoa pra pessoa, radiologista pra radiologista. O que é importante é você falar o que tem de forma clara e negar as complicações que o cirurgião precisa saber. Então, você deve negar. Não há sinal de coleção, não há sinal de pneu peritônico. Pelo menos isso aí, tá bom? Vamos lá. Então, seguindo aqui, né? Tava no sigmoide. Vamos lá. A descendente. Vamos chegar na flexura. Basso aqui. Então, essa é a flexura. Explênica. Segue aqui. Colo transverso. Ele vai ter que atravessar. Ó. Atravessou. Flexura hepática. Agora aqui o fígado. Flexura hepática. Colo ascendente. Vou descendo no colo ascendente. Olha quem tá aqui, ó. Será que é o apêndice ou a válvula secal? Bom, tem uma gordurinha aqui junto da entrada. Isso já me faz pensar que é válvula secal. Como é que eu sei que é gordura? Olha a cor parecida com isso aqui, com isso aqui. Olha a cor aqui, ó. Bem parecida. Então, a gordura aqui juntinho da válvula secal. Isso favorece que seja válvula secal. A pêndice não tem essa gordura na saída aqui. E o outro sinal e mais confiável ainda é você ver ela se continuar com as outras alças do intestino, tá bom? Isso que eu tô falando pode ser bobo, gente. Mas um dos maiores desafios que a gente encontra todo dia como radiologista é localizar o apêndice. Eu selecionei esses casos que estão mais fáceis, mas vocês vão ver que vai ter dia que eu vou botar casos difíceis aqui e todo mundo vai botar a mão na cabeça pra achar o apêndice. Mas, às vezes, a gente só acha reconstruindo no coronal, no sagital e, às vezes, nem assim. Tem muito, muito não, mas tem relativamente... Não é raro eu ter que colocar um laudo de tomografia dizendo que eu não consegui ver o apêndice. Porque, principalmente, quando o paciente é muito magro, não tem essa gordura aqui pra destacar ele, as alças ficam todas coladas e eu simplesmente não consigo dizer o que é apêndice e o que é válvula secal. Então, saber esses detalhes pra localização do apêndice é fundamental. Se você é residente de radiologia ou se você é médico não radiologista, ver o apêndice é uma das etapas mais importantes na tomografia. Então, seco aqui, ó, vai sair a cobrinha. Tá vendo? Apêndice é cal. Geralmente, o apêndice é mais fininho mesmo que a válvula secal. Normal, tem um pouquinho de ar. Então, não tá com a gordura adensada. Ó a gordura da diverticulite, como tá suja. A do apêndice tá limpinha. E ele vai acabar em fundo cego, ó. Acabou. Acabou. Fundo cego, apêndice. Vamos continuar? Então, venho aqui pra cima agora. Estômago. Segue. Duodeno. Aqui as alças do delgado, ó. Ó. Essas fininhas aqui, meio colabadinhas, tá bom? Olha o calibre normal. Repara bem no calibre normal, porque vai ter dia que eu vou mostrar... Vai ter dia não. Hoje ainda eu vou mostrar um calibre aumentado pra vocês verem a diferença. Só como é o normal. Elas ficam meio que colapsadas. Então, ó. Delgado. O hílio, ele tende a ficar mais aqui no quadrante inferior direito, enquanto o jejum, ele tende a ficar mais aqui no quadrante superior esquerdo, tá bom? Isso é uma divisão que a gente aprende desde o começo na faculdade. Fígado. Ó a densidade do fígado normal, bem parecida com a do baço. Pâncreas. A cobrinha na frente dos rins é o pâncreas. Certo? Baço aqui, tá? Caldo do pâncreas, ela encosta aqui no hílio esplene. Rins, direito e esquerdo. Lembre que o paciente tá deitado com os pés virados pra você. E a casquinha de banana aqui em cima dos rins são as adrenais. Tá bom? Aqui no rin eu tenho que ficar atento sempre à classificação, tá? Se eu visse isso aqui, aqui dentro do rin, era um cálculo, tá bom? Mas aqui onde eu tô vendo que é na aorta, isso é uma classificação paretal. Beleza? Então, basicamente a gente viu tudo. Repara sempre aqui a bexiga, tá? Depois você vê o rin. Se não tem dilatação, você não vai ver direito o oreté. Tudo bem, às vezes vê, às vezes não. Aí você checa a bexiga. Espessura normal da parede da bexiga. Ó o que eu falei. Será que é cálculo, João? Isso aqui, isso é flebólito. Mas como eu tenho certeza que é flebólito? Primeiro, a gordura tá encostando aqui. Segundo, cadê a dilatação? Se fosse um cálculo mesmo, tinha que ter dilatação, tinha que ter ureté de hidronefrose. Onde já se viu um cálculo desse tamanho aqui, não dá dilatação. Só se for um cálculo fantasma. Não, gente. Cálculo no ureté obstrui. Ele dilata, tá bom? Tem que ver dilatação, tá certo? Mas o outro sinal que você pode confiar é que a gordura tá encostando aqui, tá bom? Ó, gordura encostou. A partir de hoje vocês vão reparar isso sempre. Vão ver que realmente esse sinal do sinal do aro ajuda muito. Então, não tem nada aqui. Beleza. Esses eram os casos de tomografia. Eu vou mostrar ainda agora os casos de raio-x. E nos casos de raio-x eu vou mostrar alguma coisa de tomografia também. Pra exemplificar na tomografia o que vocês vão ver no raio-x, tá bom? Fiquem comigo aí que os casos mais legais ainda estão por vir. Vamos lá. Olha aqui esse raio-x. E esse raio-x? Um tá normal e o outro tá alterado. E aí? Gente, só um minutinho aqui. Pronto. Gente, esse raio-x tá normal. Olha aqui o normal e a gente vê alguns saquinhos de ar distribuídos pela cavidade. Não vê um monte de ar na cavidade. E o detalhe é que esse monte de ar parece até que tá fazendo umas estriações, olha. Tem umas linhas que vão de um lado ao outro da alça. Olha, vão de um lado aqui até aqui, daqui até aqui, tá vendo? Essas são as chamadas pregas coniventes. E elas indicam dilatação do intestino delgado. Tá certo? Quando a gente tem um monte de prega conivente igual a esse daqui, a gente chama isso de sinal de empilhamento de moedas. Isso indica dilatação do intestino delgado. Então, ver isso daqui na radiografia de abdômen me faz pensar em obstrução intestinal, me faz pensar em brida, me faz pensar em qualquer coisa que não tá deixando o intestino funcionar direito a nível de delgado. Então, qual o próximo passo? Termine de examinar, se você não examinou tudo. Faça o que você precisa fazer de exame de física. E peça uma tomografia de abdômen. Tá bom? Porque na tomografia de abdômen, a gente vai ver isso aqui. Olha só, a preguinha conivente ali, indo de um lado ao outro da alça. Tá vendo? Ah, mas isso é o que? É um septo que passa dentro da alça? Não. É porque no finalzinho aqui da alça, tem esse tecidinho aqui, essa rimazinha aqui. Que quando a gente vê na radiografia, fica parecendo uma imagem linear indo de um lado ao outro. Tá bom? Então, isso indica dilatação do intestino delgado. O calibre normal de uma alça de delgado é 3 centímetros. De 3 centímetros pra cima, é menor que 3 centímetros, perdão. De 3 centímetros pra cima, tá dilatada. Agora, essa dilatação pode ser mecânica ou pode ser uma dilatação funcional. Então, nem sempre que tiver dilatação de alça, olha o nível hidroaéreo aqui. Outra chá de dilatação do intestino delgado. Nem sempre que tiver dilatação de alça, vai ser causa mecânica. Às vezes, simplesmente o intestino não tá funcionando direito. Causos frequentes. Cirurgia abdominal, extensa. Se qualquer grande cirurgia pode causar isso, principalmente abdominal, sepsis pode causar isso, ciris pode causar isso. Então, veja. Alças de delgado bem dilatadas. Nível hidroaéreo, é isso aí. Deixa eu ver se eu... Eu acho que consegue ver aqui o motivo. Eu vou mostrar pra vocês o motivo da dilatação dessas alças aqui, tá? Esse aqui... Esse aqui é a válvula de secal. Ela vai chegar aqui no seco. Só que tem um detalhe. Chegou no seco. Olha como esse seco tá espessado e irregular. Ó. Não se parece nem um pouco com o seco que a gente tava vendo naquelas outras tomografias. Porque tem um tumor secal. Esse tumor secal não tá deixando o trânsito intestinal funcionar direito. O conteúdo sair da válvula de secal pra o colo. Então, o que que acontece? O colo... Olha o resto do colo aqui. O colo é descendente lá do outro lado. Colabado praticamente. E as alças de delgado todas dilatadas. Tá desfocado, né gente? Melhorou? É isso aí, Bonfim. Regra do 369. Acho que melhorou agora, né galera? Tava longe. Pronto. Deixa eu ver se melhora ainda mais. Porra. Pronto. Tumor no seco aqui. Bom. Não vai ficar muito melhor do que isso não. Tem o YouTube lá se vocês preferirem. Tá bom? Então, dilatou tudo aqui. Aqui no coronal. A gente também vê a dilatação. Ó. Tudo dilatado, tá? E esse caso aqui? Tá dilatada a alça, tá? Calibre bem aumentado. Mas será que é delgado? Olha só. Uma rimazinha até aparece. Só que ela não vai até o outro lado da alça. Enquanto no delgado a gente tem a prega conivente se estendendo de um lado ao outro da alça, porque ela é uma estrutura circunferencial. No colo a gente tem a austração que não vai até o outro lado da alça. Então, isso aqui é uma austração. Ou melhor, pra ser mais específico, isso aqui é uma prega austral. A austração em si é essa saculaçãozinha aqui. Isso aqui, pra ser específico, é a prega austral. Ela não vai de um lado ao outro do colo. Então, você viu uma dilatação de alça e tem esse negocinho aqui que não se estende, pensa em dilatação do colo, tá bom? Só pra mostrar aí pra vocês como é que fica. As pregas austrais não se estendem de um lado ao outro. Gente, quem tá acompanhando na live, eu vou fazer uma coisa aqui e eu acho que vai ficar melhor. Virem o celular de vocês aí. Acho que agora vai melhorar, viu? Virem de lado aí o celular de vocês que vai ficar bem melhor agora a situação. Vamos lá? Vamos continuar? Bom, olha aqui. Dilatação. Só que esse paciente tá de pé. O que que acontece? Se forma nível hidroaéreo. Então, a alça dilatou. Eu tô vendo uns negocinhos que não se estendem até o outro lado da alça. Eu penso em dilatação do intestino grosso. Outra característica em que, enquanto o intestino delgado, quando dilata, tende a ocupar a parte central da radiografia, o intestino grosso tende a ocupar a parte mais periférica da radiografia. Fica como se fosse uma moldura. Claro, com o paciente deitado não dá pra ver nível hidroaéreo. Mas se você faz uma radiografia com o paciente de pé, você começa a ver esses níveis, como se a alça tivesse cortado de forma reta aqui. E aí, isso recebe um nome chamado de J, invertido. Quando você vê um nível em um determinado patamar, e aquela alça vai e volta, e tem um nível em outro patamar, como essa daqui, nível aqui vai, desce, outro nível lá embaixo, isso é muito característico pra dilatação do intestino grosso, pra obstrução do intestino grosso. Tá bom? Então, isso daqui. O que é isso daí? Qual a suspeita de vocês pra imagem como essa daqui? Alguém sabe o nome desse sinal? Se sabe, escreve aí. Qual o nome desse sinal? Ninguém? Beleza. Tudo bem se não souber o nome. E qual a patologia que representa? Gente, esse aqui é o sinal da maçã mordida. E eu tenho certeza que nunca mais vocês vão confundir isso. Tá bom? Olha como essa parte do colo tá estranha. Aqui o calibre vem normal, pode de repente dar uma afilada no calibre. Esse negócio branco aqui dentro é contraste que a pessoa administrou. Contraste, ele deixa as coisas brancas. Tá bom? Então, o contraste vem de repente afila o calibre e volta ao normal. Isso aqui fica parecendo uma maçã mordida. Você não acredita em mim? E agora? Você acredita em mim? Olha só. Talinho da maçã, mordeiro aqui crau, mordeiro aqui crau. Sabe quem tá dando esses mordidos aqui? Um câncer. CA coloretal. Esse é o sinal classicamente descrito pro CA coloretal. Porque a irregularidade de espessamento da parede do câncer, ele pode ter esse aspecto de espessar circunferencialmente. O dente está falando sinal da corda. Também pode ser chamado assim, sinal da maçã mordida. O que você tem que reparar é que o câncer tá comendo tudo aqui ao redor. Tá bom? Então, CA coloretal. Quer ver aqui na TC? Repara aqui. Primeiro repara que o colo tá dilatadaço. Ó. Agora vamos ver a causa dessa dilatação. Ó. 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 Parede espessada. A luz bem afilada. Ó. CA. Coloretal. Se a gente fizesse uma imagem colocando o contraste aí dentro, o que a gente iria encontrar era aquele aspecto de maçã mordida. Tá bom? Então, o câncer, ele faz um espessamento paretal irregular, frequentemente circunferencial, que afila a luz. E se você injeta ali contraste luminal, pode gerar esse sinal da maçã mordida ou da corda, que significa simplesmente que tem alguma coisa ali envolvendo a parede do colo, reduzindo a sua luz e que pode levar à obstrução. Então, ó o tumulzão aqui na parede. Vamos lá. E essa radiografia aqui? Mais uma vez. dilatação de alça. Veja que ela tá mais central. Pô, se tá mais central, eu já penso que é delgado. Colo estaria mais aqui assim, como uma moldura. Aí, outro achado. Veja que tem umas estruturas bem fininhas, bem, assim, tênues, mas que vão de um lado ao outro. pregas condiventes, sinal do empilhamento de moeda. Só que tem outra coisa nessa radiografia que dá pra gente fechar um belo diagnóstico. Se você olha lá na sombra do fígado, tem um negócio aqui, ó, preto, ramificando. Você lembra da veia porta lá na tomografia? Eu não mostrei pra vocês que tinha um ramo principal que depois ramificava? A veia porta cheia de ar, ela pode se parecer exatamente dessa forma, mas quando você tem a aeroportia, a gente tem ar na periferia do fígado também, tá bom? Então, como é que eu diferencio se isso aqui é mesmo a veia porta ou se isso aqui, na verdade, é a via biliar cheia de ar, o ducto biliar principal com ar, ramificando. Bom, se eu tenho aqui essa dilatação do intestino, eu poderia pensar, será que ele tá com esquema intestinal e isso aqui é a veia porta cheia de ar? Ou será que ele tá com alguma coisa que fez a via biliar estar cheia de ar? A imagem é muito parecida. Mas o que diferencia é o seguinte, na aeroportia, a gente vê ar, principalmente na periferia, que vai aumentando em direção ao centro. Ou seja, eu tenho mais ar na periferia do que no centro. Eu tendo a ter. Na aerobilia, no ar, dentro da via biliar, eu tenho mais ar no centro do que na periferia. Então, o que vocês acham? Tem mais ar aqui no centro ou na periferia? Tá mais preto aqui ou tá mais preto aqui? Tem mais coisinhas pretas aqui. Gente, tem mais coisinhas pretas aqui no centro. Tá bom? Então, se eu fosse escolher de olhos blindados se isso é a aeroportia ou a aerobilia, eu tenderia a pensar por prevalência que é a aeroportia, porque é muito mais frequente nessa quantidade aí. Mas, por achado radiográfico, eu tenderia a pensar que isso aqui é a aerobilia. Ou seja, ar na via biliar. Então, pela radiografia, eu penso que isso é ar na via biliar. Com a dilatação do intestino delgado, existe uma coisa que pode causar ar na via biliar e dilatação no intestino delgado, que é a tria de D-Hiegler, que é quando um cálculo na vesícula, ele fura a vesícula, ele perfura a vesícula, ele entra no delgado e ele vai, 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 chega um ponto que ele impacta e ele não deixa o trânsito intestinal continuar. Resultado, o intestino delgado dilata. Se a gente for olhar com muito cuidado, você vê um negócio mais denso aqui. E aí você junta o quebra-cabeça. Será que isso aqui é um cálculo? Dilatação de viabilia aerobilia tria de D-Hiegler. Então, se eu vejo esses achados aqui, eu posso fechar o diagnóstico de tria de D-Hiegler. Tá bom? Isso aqui pode cair de prova. Se eu fizesse uma prova de um grande concurso médico, eu colocaria uma questão exatamente assim, porque exige muito do conhecimento radiológico do candidato e do raciocínio clínico do candidato. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Essa imagem. Eu tenho um negócio estranho aqui que vem lá do reto e se projeta. olha só. Parece que tem um bocado de foquinho de gás aqui dentro dele. Como se fosse um queijo suíço ou um pão cheio de furinhos. Gente, isso aqui é o reto todo dilatado por fezes. É um fecaloma. Olha só. E esse aqui, esse aspecto meio heterogêneo, foquinho de gás aqui dentro, é justamente chamado sinal do miolo de pão. É como se fosse esses buraquinhos aqui do miolo do pão. Ó, ó, esse aspectozinho aqui, esse aspectozinho aqui. Então, fecaloma. Toda vez que você vê esse aspecto de miolo de pão dentro de uma alça, é pra você pensar em fezes endurecidas. Tá bom? Então, isso é o mesmo aspecto que você vê também na tomografia. Na tomografia, fezes endurecidas tem uma cor heterogênea, tem uma densidade heterogênea como se tivesse em foquinhos de gás bem que você pode descrever exatamente como aspecto de miolo de pão. Tá bom? Mas nem toda fezes endurecida é fecaloma. Fecaloma é quando tá obstruindo essa dilatação importante da ampola retal. Então, é assim que a gente identifica o fecaloma. Aspecto de miolo de pão formando uma massa aqui na projeção do reto do colo margistal. É diferente, por exemplo, dessa imagem aqui. Veja, eu tenho uma dilatação de alça intensa e tá dilatado essa alça aqui que parece um U, só que um U de cabeça pra baixo. Ou, algumas pessoas dizem que parece um grão de café. então, sinal do U invertido ou grão de café. Qual a primeira coisa que eu penso? Volvo sigmod. Agora, pra gente ter certeza que é Volvo sigmod, raciocínio é o seguinte, o Volvo sigmod, o sigmod, ele torce sobre si mesmo, então, se ele tá torcendo, não tá passando nada pra o reto. Tá acumulando tudo a montante. Então, o colo a montante deve ter acúmulo de alguma coisa. Essa alguma coisa geralmente é ar. Então, no Volvo sigmod é frequente a gente ver ar no resto do colo. Tá vendo aqui? Olha as austrações aqui. O sigmod em si, ele meio que perde as austrações, ele fica liso, porque ele dilatou tanto que ele fica liso. Mas o resto do colo dilatado com ar vai manter as austrações. Então, aqui onde eu esperaria o colo acidente, colo transverso, eu continuo vendo ar. Esse é o aspecto clássico. do Volvo sigmod, sinal do grão de café com ar no resto do colo. Tá bom? Quase acabando, a gente vê aqui uma radiografia de abdômen e o que seria esperado para a projeção do colo descendente sigmod reto é uma alça, só que é uma alça lisa demais. Lembra que o colo ele é para ter austração? Ele é para ter austração, isso é normal, ele tem que ser meio lobuladinho o contorno externo dele. Quando o colo fica liso demais no contorno externo, desconfie de que ele esteja inflamado, que há um processo inflamatório. Então, parede do colo espessada e retificada, a gente pensa em colite. Qual a colite que faz uma inflamação contínua aqui, desde o reto e a montante, sem saltar, é a retocolite ulcerativa. Então, uma imagem como essa daqui é bem sugestiva de retocolite ulcerativa. Às vezes, esse paciente chega para você com dor abdominal só, tá bom? E você acaba fazendo um belo diagnóstico na radiografia. Gente, eu quero agradecer a vocês que acompanharam até o final aqui no Instagram e no YouTube. Eu acho que essa é a nossa primeira live que acaba antes de uma hora, mesmo que tenha sido só 40 segundos antes de uma hora. O meu plano hoje era continuar com a live até no YouTube mesmo, se passasse de uma hora, mas acabou dando tempo. Eu gosto muito que vocês acompanhem aqui pelo Instagram, mas quem acompanha pelo YouTube vê que a qualidade é muito melhor e eu espero vocês nas próximas lives em que a gente vai fazer sempre essa abordagem de casos, abordagem prática e eu espero que vocês realmente aprendam imagem através dessa nossa abordagem, tá bom? Convidem amigos de vocês, colegas de vocês, porque toda semana, segunda-feira, 8 horas da noite, a gente vai ter esse encontro marcado e até semana que vem. E até semana que vem.